No próximo dia 5 de junho, uma quarta-feira, o Centro de Ciências Tecnológicas da FURB promove a sétima edição da Feira de Inovação e Empreendedorismo. Para falar sobre essa feira, eu converso primeiro com o professor Rodrigo, ele que está coordenando a edição. Professor, qual que é o objetivo, o foco desta feira, que já faz parte do calendário anual da FURB? O objetivo principal é demonstrar a capacidade dos nossos alunos em desenvolver projetos empreendedores, que são finalizados nas disciplinas do eixo de articulação e apresentados, como você falou, já de normal, já no CCT. No final do semestre, a gente tem essa feira de inovação. Os alunos estão elaborando trabalho, né? Então, eles ainda podem mandar os trabalhos? Sim, até o dia 28 nós vamos fazer a inscrição de todos os trabalhos e todos os cursos vão ser representados, os 10 cursos vão ser representados nessa feira do CCT. O que o aluno ganha ao participar? Então, vai ter uma premiação? Sim, além dele participar da feira, também tem as premiações, o primeiro e o segundo colocado, às 7 horas depois, quando a gente tem a questão, o pitch final, ou seja, que a gente tem a avaliação dos trabalhos para uma banca externa, né? E eles ganham também a questão de eletrônicos, o troféu e certificados de participação. Além dessa questão das mostras de trabalho, da premiação, o que mais vai ter na programação durante o dia da feira? Sim, vamos ter a abertura da feira e na abertura da feira nós vamos ter uma mesa redonda com três executivos da Luminárias Blumenau, que vem falar sobre inovação na indústria. Obrigado, professor. Agora a gente conversa com o professor Fábio, ele que é diretor do Centro de Ciências Tecnológicas da FURB. Professor, qual é a importância, né, a sétima edição da FURB promover esse tipo de feira para os alunos, principalmente? Ah, é muito importante porque isso complementa muito a formação do nosso acadêmico. Hoje em dia é importante que, além dele conhecer a área técnica específica, mas ele tenha hoje uma habilidade e capacidade de fazer, tocar projetos empreendedores, de criar inovações dentro das empresas. Isso é importante e começa aqui na universidade, né, com o apoio dos professores, né, e esse fomento, né, instigar os alunos, os acadêmicos a criarem, né, a empreenderem, né, estimulando novos produtos, novas ideias, né, é importante. Um ponto importante que a gente tem destacado é que os acadêmicos têm respondido muito bem a essa provocação, né, e vários projetos aqui apresentados já tiveram produção de patentes, né, com o apoio da universidade, outros estão em processo de registro, né, e isso é um benefício muito importante para a carreira e para o aprendizado do acadêmico. Então a feira acontece dia 5 de junho, professor? Dia 5 de junho, a partir das 8, com a apresentação dos trabalhos, a cerimônia de abertura, né, a mesa redonda com membros externos, da comunidade externa, empresarial, né, e finalizando a noite, né, com a avaliação dos melhores trabalhos, né, apresentados na feira. Obrigado, professor, pela entrevista. Lembrando, então, mais uma vez, que a sétima edição da feira acontece no dia 5 de junho, uma quarta-feira, e, claro, a cobertura completa você acompanha nas redes sociais da FURB TV. Giorgio Guedim para o FURB Notícias. Giorgio Guedim para o FURB Notícias.